E aí, você está no meu canal e por isso seja muito bem-vindo a mais um vídeo geek Galera, no vídeo de hoje eu sou aqui de volta no Minecraft E antes da gente começar esta aventura estona Já deixa aí embaixo o seu joinha e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Pra você me conhecer melhor Oi, eu sou a Kira E mano, se você não me conhecia e agora tá me conhecendo Já sabe, geek Você a partir de agora é um geek E pra concluir essa etapa de virar um geek é só você se inscrever no canal E também comenta aí embaixo pra mim Qual é o seu animatronic favorito, demorou? No meu caso, o animatronic favorito hoje, porque eu tô de bom humor, é o Ballon Boy Mentira, é o Toy Freddy, exatamente Tudo pra não ser o Ballon Boy, demorou? Então galera, já sabe, já sabe, vem comigo nessa aventura Porque hoje, hoje galera, nós vamos ter uma disputa Uma pequena disputa, uma disputa muito simples De dois animatronics que vão querer me adotar E aí a gente vai descobrir qual deles vai ser a melhor coisa possível Ou então, a gente pode adotar eles e nenhum dos dois conseguir adotar Gente, demorou? Então galera, é isso, vem comigo nessa aventura, já deixou like? Deixa eu ver? Ah, hoje você deixou like, né? Demorou então galera, se prepara, aperta os cintos e... Vamos nessa! Bom, muito bom, muito mais do que bom, Geeks Deixa eu até pegar aqui umas galinhas, fazer um galinaço aqui, família Porque mano, no episódio de hoje, eu quero saber qual é o animatronic que vai conseguir me adotar Eu tenho um certo receio, confesso pra vocês Porque animatronics não foram feitos pra adoção Não, nós deveríamos dar o choque neles, não é verdade? Como por exemplo... Eu que vou te adotar hoje E aí? Não aquele Parece que eu tô limpa Tá correndo rapidão aí, por quê? Ele tá brincando de Eisenbolt É, eu posso correr Você também pode correr como eu, se você for adotado por mim Mas se você for adotado por mim, você vai ter mais resistência Ou você tem coisa que vai ficar forte Bom, galera O que vocês querem? Vocês querem me adotar? É isso mesmo que eu tô valendo isso? É claro É pra eu adotar pessoas Lógico Ai Espera aí, espera um pouco aí, espera aí Eu não tô entendendo o negócio não O que vocês vão me dar em troca se vocês me adotarem? Eu não tô vendo nenhum benefício de vocês me adotarem não, senhores Passa do lado Ah, obrigado, Fred Esse ouro é meu Esse ouro é meu Ai, fica quietinho na tua mão Esse ouro é meu, ô Eu vou te bater Eu vou dar Vou dar na cara dele Galera, esses dois são loucos, eu vou embora, isso sim Não, não, não Eu vou ter benefícios melhores Eu vou ter benefícios melhores Você pode conseguir todo o ano que você quiser Se você ficar comigo E quais são os seus bebês? Deixa eu ver, cadê? Mas e que... Ouro 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 Mas isso é só uma moedinha Oxi, o que é isso aqui? Bota no chão Não É um ovo de ouro É um ovo de ouro Tá, mas vocês... Não Não Não, eu quero saber o seguinte Qual de vocês dois é mais forte? Que habilidades vocês têm? Ah, eu tenho habilidade de correr, ó É, é uma habilidade boa E você, Fred? Qual é a sua habilidade? Eu corro também Espera Espera, por que aquele ovo tá girando? O que ele tá fazendo? Jack, o que aquele ovo tá fazendo? É O que é isso? Você vai ver, você vai ver É o ouro especial É o ovo ouro especial Jack, o que você fez? Eu O que esse cara fez? Não, é o Jack, é o Foxy Foxy Aí, ele nasceu O que que é isso? O que que é isso? Por que que tem eu aqui? Tem eu E você, ué E o que que você fez? Tem um minião Agora ele sabe qual é a boa Ele tem um adoção Agora ele tem um filho E eu vou embora ele pra ele Então vem cá, filhão Agora é só você e meu neto Meu neto, meu neto Neto, caramba Não, sai fora Vocês não me adotaram não, senhores O que que é isso, cara? É meu netinho Vem netinho Mano Eu quero saber qual de vocês é mais forte, hein Vem pra cá Vamos fazer O que é isso? Ganhei O que que é isso? Ele morreu Por que que ele morreu? Porque ele explodiu Ganhei Pera aí O que que tá acontecendo? Ganhei É assim, né? É É assim, né? Toma Toma Seu ceruelo Seu ceruelo Seu ceruelo Eu vou comer uma das minhas espécies Isso daqui também Pra imortalidade Ah Ok, muito obrigado Mas cadê? Não tô vendo nenhum outro animatrônico por aqui Pra tentar me matar Provavelmente eles já vão aparecer Ok Eles já vão aparecer Fique tranquilo Mas enquanto isso Como é que tá meu netinho Que seu netinho Sai fora Sou eu É meu netinho Sim, você é meu netinho Não, eu não te adotei Sai fora Ah, não me adotou? Mas olha só Apareceram Nosso Meus amiguinhos O que que é isso? Meus amiguinhos apareceram Ok Ok, ok Ah, olha só Jack Fox, olha só Coisa boa Tem vários Freds aqui, hein? Tem vários Freds Dá até vontade de ser adotado pelo Freds Olha, bem bonitão Ainda tem vontade de ser adotado por esse tal de Freds aqui, sabe? Não tem nenhum Fox aí Eu vou mostrar o que é bonito de verdade Eu vou mostrar o que é bonito de verdade Pera aí Você vai ver Você vai ver só Olha só, olha só Ó, ó Isso aqui é bonito Ó, isso aqui é bonito Ó, isso aqui é bonito Ó, isso aqui é bonito Olha Eu dou graças a Deus que esteja de dia Porque se estivesse de noite, cara Meu Deus do céu Esses bichos tudo iam vir atrás de mim, cara Ah, vir atrás Você não se preocupe não O Fred é tudo fraco, quer ver, ó? O que? Não, 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 não Não, 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 não Não Eu tô fraco, ó lá Estou indo bater no Fred Estou indo bater no Fred, ó Estou indo bater no Fred, ó Sai de perto de mim Vem aqui Eu disse que ele era fraco Morreu pro Fox, ó Corre, menino Socorro, menino Você consegue? Eu não sou fraco, não Tudo bem, tudo bem Já chega, já chega E aí, tá tudo bem? Eu acho que você deveria me dar uma arma Pra eu batalhar com esses tais animatrônicos aqui, hein Peraí Será que é uma arma? Pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega aqui, ó Opa Não, mas uma espada? Ah Eu acho que uma espada não é o melhor, hein Eu acho que talvez o Fox possa me dar algo melhor Não Não, eu tenho uma coisa melhor Aqui, filhão Aqui, filhão Tem uma melhor aqui, ó Tess Lagann Nossa, Tess Lagann Eu que nem a Tess Lagann Você é o servado Eu que nem a Tess Lagann Você não sabe de nada Agora eu tô preparado, hein Vamos ver se a noite eu consigo tancar eles Vamos ver Bota de noite aí Bota aí de noite aí, ô Fredão Tá bom Porque eu também disse Ah, eu não consegue, né? Peleto Já coloquei Eu coloquei Eu coloquei Eu coloquei Eu não consegui fazer nada sozinho Ah, eu morri até Meu Deus Ok Por que vocês não fizeram nada? Não Porque eu confio em você A primeira parte de seu bombar é confiar o próximo Por sinal Eu confio de que sua bateria tá acabando Então toma aqui Acabei com o meu hit de novo, cara Toma aqui, ó Combustivo, combustivo Combustivo pra sua arma Ah, é Combustivo pra sua arma Ô, filho Ô, filho Bota aqui, bota aqui, bota aqui Ô, filho Fica parado Toma aqui, ó Toma aqui, ó Toma aqui Toma aqui Sai daqui Ô, aqui Pera aí, ô Filhão, filhão Toma aqui, ó Ô, coisa boa isso aqui Olha, o Fox tá mandando bem, cara Mas olha Não tem como saber qual de vocês é mais forte Não tem nada Não tem mais nenhum animatronic Por aí Não tem nada, cara Ah, você quer animatronic? Vamos colocar um filhão aqui Filhão, toma aqui, ó Pra... Pra... Toma Ô, o quê? Aqui, ó Toma Toma Ô, isso é bom Isso aqui é muito bom Sai daqui, Creeper Você quer animatronic, filho? Toma aqui, ó O good deal pra você, ó Aonde? Fica aí com a Circus Baby Ah! Fica aí com a Circus Baby, você vai adorar Oh, oh Oh, oh, Fox, tem muito Circus Baby aí, hein, meu? Ah, é tudo pra você, filho Você é um filho que... Vai cobrar os seus pec問題 Ah, 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 ah Ah, ah Ah Meu Deus Eu vou bater nesses bichinhos Bichinhos, ó quem faz Você é um vosso de pés úrcia Ah, 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 ah É verdade Olha que fala, ô raposa, caônio Cara, mas é pra eu Caônio, é teu olho aqui embaixo Vocês não tão fazendo nada Eu não vou adotar nem não Vocês vão me adotar Vocês não tão fazendo nada Eu tvei o filhinho Agora eu tenho um neto Ah, mas cadê os animatronics? Sai daqui! Cadê os animatores? Você quer mais animatores? Cadê? Vai! Vamo pegar! Vamo pegar aqui da nossa laia aqui! Ai ai! Aqui! Aqui ó! Filhão! Conheça seus parentes ó! Vai Migo! Jesus amado! Vai Migo! Vai Migo! Vai Migo! Que valor sinistro! Vai Migo! Como é que é? Vai Migo! Vai Migo! Aqui ó! Vai Migo! Pega ele! Pega ele! Pode- 사 litres! Tu se espalhe ciegu pont, anime! Por favor! Pode- Para o masivo! Hahahaha! Cadê minha tia? Subiu toda! Não, subiu não. Olha o telefone aí, ó. Ai, 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 ai! Ah, que bagulho assustador, cara! Ah, meu Deus! Olha, eu tô gostando muito do Foxy, hein? Cadê o Fred? O Fred tá fazendo mais nada! Opa! Não! Ah, vem aqui! Ah, não, não. Isso! Toma! Armadura! Toma! Armadura? Aqui ó, armadura! Você tá jogando pro zumbi, seu idiota! Aí o zumbi fica... Não tá nada! Aqui ó, filhão, filhão! Vem aqui! Não, não quero armadura não! Já tenho armadura! Quero continuar batalhando com os anima... Com a Menga! Vai Menga! Você quer... Ah, gostou da tia Mengo, né? Gostei! Tá bom! Vou pegar pra você! Vai Mengo! Pega! Mostra aí pro seu... Seu não sobrinho aí! Como é que é? Vai Mengo! Vai Mengo! Vai Mengo! Vai Mengo! Vai Mengo! Vai Mengo! Tô de frente! Aqui é um Mengo legal! Ah, meu Deus do céu! Aí, filhão! Pera aqui, Mengo! Aí, filhão! Já sumiu as Mengo tudo? Seu primeiro carro! Ah, é um carrinho de bate-bate! É! Mas... Cadê? Cadê? Acabou a tia Mestre Mengo? Eu... Eu queria um negócio! Eu queria, sei lá! Eu queria, sei lá! Eu queria a velocidade pra eu conseguir fugir melhor desse animador! Eu acho que o Fox pode me fornecer isso, hein? É claro que eu posso! Não! Eu que posso! Então vai! Vamos ver se eu vou ficar rápido agora! Vai! Opa! Agora toma! Vai! Bota mais aí! Mais parente de vocês aí pra eu... Ai! Corre, meu filho! Corre! Eu tô muito rápido! Você consegue? Ô! Seu servo! Bota mais! Bota mais animatronic por aí pra eu ver! Quer saber? Cadê você? Vou colocar aqui, ó! Seu tio Star! Star? É, Starlight! Eu vou te dar! A coisa mais nova desse mundo! Nossa, eu tô muito pro, cara! Agora sim, hein? Não use! Até as lagamais! Você tem a força toda no teu cunho! Bate neles! O meu cunho! Tenta bater neles! Tenta bater neles! Acho que um pouquinho de velocidade de novo, resistência será bom pra mim, hein? Toma aqui! Toma aqui! Ai, de novo! Toma! Toma! Tenta bater neles com a mão, vai! Vai, vai, vai! Não consegue atacar não! Aí, eu vou só ficar batando o meu filho! Se eu derro ela! Se eu derro ela! Se eu derro ela! Se eu derro ela aqui, ó! Vista! Vai lá! Vai lá! Bate neles! Bate neles! Cantei minha velocidade! Ha, ha, ha! Tá aqui sua velocidade! Muito bom! Obrigado! Bom, galera! Olha, Giggs! Olha! Eu acho que eu cheguei a um veredito! Cheguei a um belíssimo veredito! Cheguei a um belíssimo veredito! Cheguei a um belíssimo veredito! Eu já sei quem vai poder me adotar, ok? Ah, é? Sou eu, né? Meu Deus do céu! Vai ser ninguém! Galera, muito obrigado pela sua companhia! Se você gostou desse vídeo, já sabe! Deixa aí o seu joinha! A gente se vê na próxima! Beijo, abraço! Valeu! Ai, corre! Socorro! Tchau, tchau!